Agora é Julimar, nosso grande vencedor Vamos juntos, caixas, vamos mostrar Nosso valor, ele vai me representar Ele é um de nós, compreende meu coração É minha voz Inteligente, honesto e trabalhador Julimar traz esperança Seu sorriso nos anima, sua garra nos inspira Caxias nunca mais será a mesma Ele é nossa lira A esperança fria no ar, hoje o limar nos guia Caxias, vamos cantar e celebrar Com ele, nossos sonhos serão realidade sem parar Sim, ele está em meu coração Ele me vê e me entende Eu me sinto feliz Com a esperança da transformação A chegada no trânsito está no ar Nossa cidade vai se renovar Vamos juntos, meu povo Nessa jornada de renovação A chegada no coração Energia positiva Vamos construir um futuro melhor Agora é Julimar, nosso grande vencedor Vamos juntos, caixas, vamos mostrar Nosso valor Ele vai me representar Ele é um de nós Compreende meu coração É minha voz É minha voz É minha voz